Os trabalhos da polícia sobre o mês de abril, delegada, na região central do estado. Dando continuidade ao trabalho que a gente já vem fazendo todo mês, foi um mês de muito trabalho, de muita produção, como vocês podem ver, vários, novamente, vários celulares recuperados nesse mês de abril, várias prisões realizadas pela polícia civil, cumprimentos de prisão, principalmente pelo nosso grupo de pronto-emprego, foram oito prisões realizadas só pelo GPS, sem contar as outras cidades da regional. Então, foi um trabalho árduo, outras operações fizemos em conjunto com a Polícia Militar, inclusive, que resultou na morte de alguns criminosos, em confronto com alguns criminosos, em São Domingos e na região aqui, na regional nossa do Presidente Dutra, sempre, na maioria das operações, com a parceria da Polícia Militar, do nosso amigo do Comando Tático Aéreo, todo mundo unido com esses objetivos, combater a criminosa aqui na nossa região, principalmente na região ali de São Domingos, que hoje, na nossa regional, é a cidade mais problemática que a gente tem. Mas aqui, em Presidente Dutra, foram presos vários ladrões de celulares também, pelas minhas contas, foram presos mais de seis ladrões de celulares aqui, só nesse mês de abril, né? De uma vez, só foram três presos em flagrante pela Polícia Militar que nos trouxe. E também combatemos fortemente violência doméstica, principalmente nesse período de pandemia que tem aumentado, intensificado, a Delegacia Especial da Mulher tem dado atenção a isso. E, principalmente, aqui deixo o meu registro, vários casos de estupro, né? Estamos combatendo, prendendo os indivíduos, para vocês terem ideia, só na regional aqui, sem falar Delegacia Especial da Mulher e as outras delegacias possuem delegados titulares, estamos com 11 inquéritos policiais tramitando, concomitantemente, relacionados a estupro de vulnerável, né? Pessoas, crianças que foram abusadas sexualmente, aí pelos seus pais, padrastos, vizinhos, dos mais variados casos. Infelizmente, é uma questão cultural que a gente tem que combater com severidade, com seriedade, para acabar o mais rápido possível isso aqui na nossa região. Então, tem vários inquéritos tramitando nesse sentido. A gente não pode passar muita informação, porque vocês sabem, envolvem criança e adolescente, então, o sigilo aí é maior, bem maior. Mas é o tipo de crime que aumentou bastante, já existia esse crime, a gente sabe, aqui na regional, mas agora, com essa pandemia, tem aumentado bastante. Tanto violência doméstica, como os casos de estupro, principalmente de crianças e adolescentes. Quando o senhor fala, né, nesse caso, que usa o nome, a regional, há especificamente uma cidade dessa, da qual a regional é... Não, veja bem, aqui eu não posso falar só da cidade de A, porque a minha função de delegado regional é... engloba os 16 municípios que acompanham a regional, né? Então, a gente trabalha para prestar um bom serviço em todos eles, né? Lógico que a sede tem uma prioridade, porque é a sede, então é mais fácil você já sair aqui e já estar em Presidente Dutra, né? Isso é natural. Mas a gente tem se esforçado para prestar esse apoio, né? Inclusive, como vocês têm visto, toda operação que é realizada nessas cidades é com apoio da regional, equipe da regional, equipamento da regional e viaturas da regional. Então, quando eu passo para vocês, qualquer número é relacionado a toda regional. Quando eu quero enfatizar uma cidade só, eu digo Presidente Dutra, está assim, como eu disse agora, São Domingos, era uma cidade que está dando mais problemas para a gente, mas Presidente Dutra vai ser... Sempre pode melhorar, mas se a gente for comparar o que era hoje, está uma cidade muito tranquila, graças a Deus, né? Tem seus problemas, ainda insiste um ou outro roubar um celular. Infelizmente, aqui a gente tem muito acidente de trânsito, eu acho que é uma das regiões que mais tem acidente de trânsito no Maranhão, mas também a polícia não tem como resolver essa questão, né? É uma questão variada aí que envolve muita coisa, mas Presidente Dutra hoje... Para você ter uma ideia, Presidente Dutra hoje, na nossa regional, que é uma cidade grande, a cidade de Paulo, é a cidade mais tranquila, a cidade mais tranquila da regional. Dentro dessa questão, dessa fazenda aqui, do resumo do mês de abril, com relação a roubo de carro e morto, recuperação... É, foram recuperados, eu acho que foram recuperados, recuperados três ou quatro motocicletas, eu não tenho esse dado concreto agora, só nesse mês, né? Os outros meses foram muito mais, esse mês foram três ou quatro motocicletas, algumas pela polícia militar, outras pela polícia civil. De cabeça aqui, duas já foram devolvidas, não sei se mais, porque, dependendo da localização que são recuperadas, fica restrita a um DP, entendeu? Então, pelo que eu vi, o Dr. Marcos, que é o delegado do primeiro DP, já restituiu uma, foi restituída outra pela regional, e eu acho que tem duas ainda para serem restituídas, existe só no mês de abril, né? Isso só aqui que chegou na nossa regional. Para te dar um dado mais concreto, tem que ver com os outros 16 municípios, que às vezes chegam lá nas outras cidades e a gente não toma conhecimento, devido à correria do dia a dia.